Todo mundo passou? Olha o Kazuki e ele tá lá, ó. Eles vão perder aí. Muito tempo sem se ver ali. Aquela hélice, sei lá, os caras, sei lá, cê ajuda, mano. As de chão ali, tem hora que joga o cara lá na frente certinho. Cê é doido. Eu tô com 5 mil pontos. Eu sei que mais ou menos cada roupinha é 8 mil. É, o conjunto, né? É, aí eu já tô juntando pra próxima. Ontem eu joguei umas 4 horas, cara. Eu fiquei com a barriga doendo, de tanta risada, velho. Se tu mandar vídeo, foi pra edição lá, eu pedi até desculpa, porque foi 4 horas de gravação. Ih, avaretada. Nossa. Isso aqui já vai separar o lindo menino. Ixi, já vai um monte ali, ó. Já vi que foi um monte de base ali. Ai, caralho. Os caras vão lá pra frente, mano. Os caras vêm aí e ganham vantagem. Bateram no Tucano, velho. Caramba, os caras põem e ganham vantagem, meu irmão. Ó, acho que tem que pular e apertar o de pulo, né? Pra subir ali no negocinho, ó. Sempre demora. Foi no rabinho do meu Tucano. Ah, tá me segurando aqui. Passei, 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 passei. Vocês passaram? Quero ver quem vai no meio lá, ó. Passei, tô vendo aqui o... Passei, 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 passei. Tô indo pela esquerdinha. Mano, o Tucano vai arriscar. Os caras vão arriscar no meio. Nem ferrando. Eu vou no meio. Eu vou no meio também. Nem ferrando. Tô com a adrenalina. Ai, morri. Morri, morri, morri. Vai arriscar na hora errada aí, ó. Ai, morri de novo. Tô lá, tô lá, mano. Tô lá. Segui. Não, eu vou, eu vou. Eu vou pelo face. Mandar aqui, ó. Mandar a dancinha. Dancinha do frango. Ó, tem um Tucano e Viana. Tem um Tucano. O cara me fez ganhar, mano. Eu tava assistindo, de boa. Marquinha, Marquinha é lobo ainda? Sou... Ai, 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 ai. Me empurraram. Puta, eu errei. Que isso, mano? Ai, mano. Ai, não. Ai, cara. Morri na praia. Morri na praia. Morri na praia. É agora. Vai, barrigada. Agora pula. Ali, tá aberto. Calma, tem que pular mais uma vez. Ai, que entrou. O Kazuki passou. Passei, já tava acabando já. É agora, é agora, mano. Pula. Aí, agora. Não, espera, espera, espera um pouquinho. Pula de novo aí. O bagulho tá vindo. Putz, eliminado. Vou assistir vocês. Aí, a minha live domingo é mais tarde. O Kazuki, ontem eu loguei lá no RAG. É, eu vi que você tava jogando RAG. Samurai Warriors. Trouxe uma nova... Meu Deus do céu. Trouxe uma nova classe pro jogo. Ah, é? É. A classe é Pay to Win. Ah, só compra, né? Só comprar, é. É a classe Ronin. É a do Samurai Warriors, eu ia falar. Que que é? Que que é? Que que é? Aqui, ó. Laranja. Eu tô na laranja. 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 Acho que é aqui. Aí. Passa um, passa um. Muito bom, muito bom. Agora é o quê? Ó, cereja. Laranja, cereja e melancia. E manga, tem um negócio ali. Tem manga? Ah, melancia. Que melancia? Ah, tem melancia também. Tem manga, laranja ali. Ó, laranja. Acho que vai dar banana, hein? Vai dar banana. Banana, uva, melancia, laranja. E que veio? Um, mano. Aqui, ó. Tucaninho. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Tem que empurrar os caras, empurrar os caras. E puro. Foi de beijo, tá ligado? Sacanagem, meu irmão. E aí, ó, deu bom, mano. Segura. Na memória, já não ia mais aí, já era, filho. Segura um maluco ali, o maluco deu um pulo. Cara, eu memorizo dois ou três e acabou, velho. Tá ligado? Eu fico em um e olho pra dois. E se não for, eu vou arrastar. É, isso aí. Consegui? Não. Eu botava o meu de Domingão do Ludão, mas teve um dia que eu fiquei maluco, mano. Que a live do cara tava com esse nome também, velho. Domingão do Ludão junto, pô. Só que é porque ele era o Ludheiro, então fica Ludão também. Pô, mas eu fiquei, hoje? Que isso? Ludão também? E aí? Nossa, eu coloco, tipo, o Sabadão do Kazuki, que eu já faz há muito tempo, cara. É, não, mas achei estranho por causa do... Que era Ludão, exatamente. Passa, 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 passa. Também, né? É, não. Eu falei, eita, caramba. Também? Outro? Outro? Mas é porque é o Ludheiro, velho. Aí, ó. O Ludder tá em primeiro ali, não é ele? Ih, o quê, rapaz? Aí tem o Kazuki aqui, eu tô... Ele tá tancando as laranjas, eu tô... Tô vendo aqui. Eita. Ah, velho. Pô, cara, pô, cara, pô, cara. Já era, mano. Ah, mano. Mano, que... Não, tem que ir bem no cantinho, né? Vai, 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 vai. Ah, essa aqui eu vou tomar, velho. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Esse aqui não tem que fazer, cara. É azar demais, mano. Peguei, passei. Vocês passaram? Passei, ô. Aí, ó. Ah, eu também fui de base, filho. Tô aqui. Fui de base também? Mano, eu ainda nem chegava, mas não deu. Cara, eu fui de base, cara. Mano, eu tomei tanta. Eu tomei tanta melancia na cara, velho. E tipo, teoricamente tem o macete de ficar no cantinho, que vem menos. Menos é o Caramba. É. Menos é o Caramba. Ah, menos. Tava teleguiado. Play, headshot. Não sei, cara. Às vezes eles podem até adiantar. Mas a maior questão de tipo... Cara, tem o Hiperos, Thanatos, Hades... Acabou. Tá ligado? Só falta... Ó, na verdade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas até lá eu vou guardar recurso, que é o... Dá 90 graus o bagulho, meu irmão. Que é o Yoga Divino. Só isso, só. Tá demorando esse Yoga Divino, né? Pois é. Nossa, eu consegui, velho. Vai vir Next Dimension e os caras não vão colocar o... Yoga Divino. Caiu. Bicho, eu acho que a gente trollou aqui, hein? Ai, ai, ai. 90 graus, 90 graus o bagulho, meu irmão. Cara, eu peguei uma mãe aqui de empurrar os caras, ó. Eu ainda ajudo os outros ainda, mano. Eu viro ainda o negócio ali. Ixi, perdemos aqui, ó. Eu vou empurrar os caras. Essa porta me arma roxo. Oh my god. Como é que esse pombo passou, meu irmão? O bicho tá abençoado, mano. Tá me ajudando também. Tô indo, tô ligando, tô indo, tô indo. Tô bom. Aí. Passei. Tô quase, tô quase. Tô chegando, tô chegando. O primeiro eu não fui não, mas também tô lá. Aí, rapaziada. Vamos fazer a dancinha do flango aqui, ó, Tucanão. Faz o flango, faz o flango. Faz o flango. Faz o flango. É ele, mano. Ah, vocês foram pelo outro lado. Passei, 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 passei. Olha lá. Olha a bagagem aqui. Faz o flango aqui, ó. Faz o flango. Faz o flango. Como é que faz? Vai pra cima no direcional aqui, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O flango. Ficou lá na plataforma. Fica segurando os caras. Segura os caras. Segura os caras. Segura os caras. Faz o flango. Faz o flango, faz o flango, Tucano. Faz o flango. Faz o flango. Aqui, ó. Flanguinho, flanguinho, flanguinho. Onde você tá? Ai, velho. Esse aqui, esse aqui é um joguinho aqui. Vambora. 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 Que ela é no nível daquela… Não teve uma outra série de Vikings que fizeram recentemente? Kingdom. Kingdom, é. É mais ou menos no nível da Kingdom. Last Kingdom, na verdade. Tem Kingdom e tem Last Kingdom. O Kingdom é coreano. E Last Kingdom é de Vikings. Não, então é o Last Kingdom. E Kingdom Hearts é de Otaku. É que depois… Depois disso aqui, cara. Esse Kingdom é de… Tem gente pula aqui na amarelinha? Vou pular na amarelinha. É, eu pulo também. Já vou tentar, né? O Kingdom, cara, é coreano. É com aquela mina que fez o Sense8 lá, sabe? Aquela mina coreana que faz a lutadora do Sense8. Vocês discutiram? Não. Era… Era… Sum, eu acho. É. Sense8 é uma série legal, cara. Eu curto, mano. Passei. Passei, 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 passei. Eu acho que a segunda temporada, eles quiseram colocar muita representatividade, e faltou o roteiro, sabe? Por isso que acabou um pouco, porque a primeira temporada era perfeita, sabe? Eles tinham representatividade de tudo, sabe? Mostrar as diferenças das pessoas, opções e tudo mais. Ah, aqui tem um roteiro! Aéééé! Surubas, surubas, muitas surubas. Muitas surubas, né? Aééé! Ai, 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 ai! Não, Kazuki. Aí, ó. Tá vendo? Trouxa. Mano, eu tava lá em cima, caí. Aí, mano, a segunda faltou um pouco, sabe, de roteiro. Acho que não souberam continuar a história. Aê, moleque. Firstzão aqui, ó. Só esperando. Aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Chegando aí, moleque. Primeira vez que eu termino essa aqui. Vem, 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 vem. Dá pra chegar em segunda ainda, que tem dois enrolados aí. Aí, 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 aí. Passei, passei. Tá, tô enrolado aí, ó. Última parte, última parte. Ó, jacarezinho, vai tomar um boladão na cabeça. Ô, jacarezinho é brabo, mano. Passei, 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 passei. Ai, 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 ele veio. Ai, 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 ai. Eu tenho menino só pra garantir minha, 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 minha conquista aqui de Firstzão. Ai, 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 ai. Sim, o Sense8 é bom, cara. Mas o problema é que, assim, cara, precisa agradar todo mundo. E, né, chegou a ser cancelado, mas eles seguiram aquele episódio gigante lá, né? É, exatamente. A primeira temporada conseguiu agradar todo mundo, colocar uma representatividade, mostrar aquilo ali. Só que a segunda temporada faltou algo pra mostrar. Eu acho que faltou, sabe, assim, um... Vamos fazer uma coisa, né, legal. Perdeu? Eu caí uma meia aqui. Ai, ai. Não, 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 não.